A Itália acabou por ceder. Matteo Salvini, o ministro do Interior, autorizou o desembarque dos 116 migrantes a bordo do navio Bruno Gregoretti. A embarcação estava retida no porto de Augusta, na Sicília, e apenas uma mulher grávida e 16 menores tinham tido até agora permissão para sair. Salvini declarava que cabia aos outros países europeus avançar com uma solução para o acolhimento e foi o que aconteceu. Portugal, França, Alemanha, Luxemburgo e Irlanda abriram as portas para os receber. Ao que tudo indica, também o Vaticano irá acolher uma parte dos migrantes.